Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E, bom, alguns papéis são tão memoráveis, são tão marcantes na carreira de um ator ou de uma atriz que eles não conseguem mais fazer sucesso nesse ramo de entretenimento. Eles não são mais chamados para fazer nenhum filme ou nenhuma série e acabam caindo na caixa de esquecimento de Hollywood. E, bom, esse será o tema do vídeo de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre sete atores que foram esquecidos de Hollywood, aquele ator ou aquela atriz que não foram mais chamados para fazer nenhum filme ou nenhuma série, nem mesmo comercial de TV. Pois é, então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Eu tenho certeza que você, em algum momento, já viu algum filme daquele ator Brandon Fraser, como, por exemplo, algum filme da Saga Múmia. Sai de perto dela, coisa feia! Ricardo Marquinha! Olha o gatinho! Ele foi um ator que bombou demais nos anos 90 e nos anos 2000 e fez vários filmes muito famosos, como, por exemplo, Amor por Acidente, Jorge, o Curioso e o famosíssimo filme Viagem para o Centro da Terra. Você nunca viu um dinossauro antes? São em carne e osso! Não vai aguentar o seu peso! E nem o peso dele! Corre aí! Mas, depois disso, sua carreira foi ladeira abaixo. Ele se envolveu com problemas de assédio sexual, problemas no seu divórcio e até mesmo vários outros fatores fizeram com que ele desaparecesse de vez de Hollywood. E, bom, é assim que está Brandon Fraser hoje em dia, quando comparado com ele lá no filme A Múmia. Eu acredito que você deve se lembrar daquele famoso seriado Drake e Josh, que foi estrelado pelo Drake Bell e pelo Josh Peck. Drake, cadê a porta? Mas, será aí, ué? Não está vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica! Eu vou cortar! É mesmo? É! Então vai pegar a serra elétrica! Tá, eu vou! Mas, nesse vídeo, focaremos mais no Drake Bell. Bom, Drake já era um ator bem famoso quando começou a fazer Drake e Josh, porém, quando ele começou a fazer a série, sua carreira decolou ainda mais. Ele fez várias aparições em várias séries dentro da própria Nickelodeon e estrelou o filme Super-Heróis, o filme, aonde ele foi o homem libella. Esse filme é muito tosco. E também fez um maravilhoso live action de hoje, Padrinhos Mágicos. Ele continuou fazendo alguns filmes, algumas séries, mas nada muito famoso, nada de muita expressão. Aí ele começou a se dedicar à sua carreira como cantor, tendo lançado até agora quatro álbuns com seu mais recente, sendo esse ano, em 2020, chamado The Lost Album. Mas ele acabou sendo preso duas vezes, uma em 2010 e outra em 2016, por dirigir bêbado, né, dirigir embriagado, o que acabou prejudicando bastante a sua carreira como cantor e a sua carreira como ator. Ele acabou de vez sumindo desse ramo da fama. E bom, Drake Bell está assim hoje em dia, comparado quando ele começou a série Drake e Josh. Um ator que fez muito sucesso quando jovem foi o ator Edward Furlong, que interpretou o John Connor lá em Terminator 2. Então, qual é o negócio? Minha missão é proteger você. Sim? Quem te enviou? Você fez. Depois disso, Edward fez muito, mas muito sucesso, ganhou vários prêmios, como por exemplo, MTV Awards, e também fez outro filmaço, que foi o filme A Outra História Americana. Olha, meu trabalho merece um A, eu segui orientações. Faça isso. Acha que eu não aguento a barra? Porém, nos anos 2000, ele começou a se envolver com álcool e drogas, e com isso, não foi chamado para fazer mais nada. Muitas pessoas dizem que tudo seria diferente na sua vida se ele tivesse aceitado ser o John Connor lá em Terminator 3. Porém, ele acabou recusando o papel e a sua carreira foi ladeira abaixo. E bom, é assim que está Edward Furlong hoje em dia, quando comparado com ele lá em 1991 em Terminator 2. Falando agora sobre uma atriz, a atriz Sarah Michelle Gellar ficou muito famosa quando fazia a série Buff, Caça Vampiros, onde ela interpretava a própria protagonista. É, é muito bom. Eu tento fazer a coisa mais simples do mundo, consigo um emprego normal no lugar iluminado, e olha eu aqui de volta outra vez. Sangue, morte e cheiro esquisito. Depois disso, ela fez muito sucesso e atuou em vários outros filmes, como, por exemplo, Pânico 2 e o live-action de Scooby-Doo, onde ela interpretou a Daphne. Só que depois desse live-action de Scooby-Doo, ela não conseguiu fazer mais sucesso, porque os diretores e produtores sempre associavam ela a filmes adolescentes, a séries adolescentes, e com isso, ela acabou sendo esquecida de Hollywood. E bom, Sarah está assim hoje em dia, quando comparado com ela, lá em Buffy, A Caça Vampiros. O legal sobre essa atriz é que ela, hoje em dia, é casada com o mesmo ator que fez o Fred, lá no live-action de Scooby-Doo, e com ele tem dois filhinhos. Bem legal, né? Eu acho que você deve se lembrar do ator Tobey Maguire, que foi o Homem-Aranha lá na trilogia do Sam Raimi, nos anos 2000. Tobey fez muito, mas muito sucesso enquanto a trilogia estava rolando. Ele bombou bastante, porém, ele não conseguiu lidar com toda essa fama. Quando o terceiro filme do Homem-Aranha saiu, e foi o fiasco que foi, Tobey passou por um momento muito difícil na sua vida, chegou até mesmo a falar que foi odiado pelos fãs durante vários e vários anos. Depois disso, ele acabou indo para o mundo das drogas, e também se envolveu com um grupo ilegal de pôquer, e com isso, a sua carreira foi cada vez desmoronando. E bom, é assim que está Tobey Maguire nos dias atuais, quando comparado com ele, lá nos filmes do Homem-Aranha. Hoje em dia, ele também é pai de um filho e uma filhinha, olha só que legal, e também está atualmente divorciado da Jennifer Mayer. O legal sobre ele é que vários fãs juram de pé junto que ele voltará a ser o Homem-Aranha em um futuro Aranha-verso em live action. Mas você, você apoia essa ideia? Você apoia o retorno de Tobey Maguire como Homem-Aranha? Me conta aqui embaixo porque eu apoio e torço bastante para que isso aconteça. Quem é fã da saga Senhor dos Anéis deve reconhecer o ator Elijaya Wood que interpretou o fró do bolseiro durante a saga lá nos anos 2000. Após a saga Senhor dos Anéis, ele também fez alguns trabalhos bem famosos como por exemplo o filme Um Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças e até séries famosas como Wilfred. Mas mesmo assim, toda vez que você vê ele em algum filme ou em alguma série, você automaticamente associa ele ao personagem Frodo Bolseiro e isso atrapalhou bastante dele fazer sucesso em Hollywood. Ele até que tem uma filmografia bem grande até, mas se você for pegar alguns filmes que fizeram sucesso que ele estava presente, além dos que eu citei, você verá que são bem poucos. E bom, é assim que está Elijaya Wood hoje em dia quando comprado com ele lá na saga Senhor dos Anéis. Uma coisa legal sobre ele é que ele virou papai no início desse ano. Bem legal, né? Se tem um filme que eu tenho certeza que você já assistiu é o filme Esqueceram de Mim, aquele clássico lá da Sessão da Tarde. Eu fiz minha família desaparecer. Outro grande sucesso que também foi estrelado pelo Macaulay Culkin ainda quando criança foi o filme O Riquinho. Ou seja, Macaulay Culkin estava muito mas muito famoso bombando bastante e ganhando muita mas muita grana. Entretanto, quanto mais ele ficava famoso pior as coisas acabariam ficando. Ele revelou que seu próprio pai estava abusando dele fisicamente e mentalmente e ainda colocou uma cláusula nos seus futuros contratos que acabaria de vez com a sua carreira. Se Macaulay Culkin estivesse em um filme seus irmãos também deveriam estar e com isso a sua carreira acabou de vez porque os produtores queriam o Macaulay Culkin e não os seus irmãos mas se estivesse o Macaulay Culkin deveria que colocar seus irmãos eles não quiseram e com isso não chamaram o Macaulay para fazer mais nada em Hollywood essa carreira como ator foi ladeira abaixo. Outra complicação é que infelizmente as suas irmãs acabaram falecendo e o seu pai se separou da sua mãe e tudo isso fez com que a carreira de Macaulay Culkin acabasse de vez. E bom é assim que está Macaulay Culkin hoje em dia quando comparado com ele lá em Esqueceram de Mim. Outra coisa sobre ele é que ele está confirmadíssimo na décima temporada de American Horror Story. Eu estou torcendo bastante para que ele faça sucesso e volte para esse ramo de Hollywood. Tem vários outros atores que eu não mencionei aqui nesse vídeo que foram esquecidos de Hollywood. Então se você curtiu esse vídeo dá aquela força deixe seu joinha aqui no vídeo ajuda bastante o meu trabalho e comenta aqui embaixo se você põe a parte 2 porque essa lista é enorme dá para fazer parte 2 3 e até mesmo parte 4. A lista é muito grande tudo depende de vocês e se você é novo aqui no canal dá aquela força se inscreve aqui no canal porque aqui no Good Nerd a gente adora falar sobre filmes séries animações com listas curiosidades críticas e muito mais e você vai adorar o canal beleza? Mas foi isso eu te vejo na próxima valeu falou e fui! Tchau!